Olá, respondendo hoje a última pergunta feita no nosso site, a respeito de quantas sessões são necessárias para que nós consigamos observar o resultado dos tratamentos nos vasinhos. Então, o termo correto é telanjectasias, são chamados no Brasil de varicoses ou varicosidades e em Portugal são chamados de derrames também. Então, esses vasinhos fininhos na pele, eles são muito traiçoeiros para o tratamento e requerem muita experiência e muita paciência. Primeiro, porque nós não podemos agir de uma forma bruta, porque senão assim nós podemos machucar a pele e causarmos lesões ou manchas. Então, o tratamento tem que ser um tratamento delicado e repetitivo. Então, normalmente assim, na primeira sessão o paciente pode notar, sim, deve notar algum resultado, nada maravilhoso, mas deve notar. O que ele irá observar? Geralmente, depois de três semanas, ele irá observar que os vasos, então, já reduziram de tamanho ou eventualmente mudaram um pouco a sua cor, ficaram um pouquinho mais claros e que muitos vasos, inclusive, já secaram, tá bem? Na segunda sessão, esse efeito, então, já é bem mais visível. Então, a maior parte das vezes os vasinhos numa determinada zona podem precisar de tratamentos repetitivos no mesmo lugar, feitos então na primeira, segunda e terceira sessão, para atingirmos em torno de 85% a 95% de resultados, tá bem? Resultados superiores é realmente possível, mas exige ao paciente algumas vezes alguns retornos adicionais, eventualmente até para fazer apenas um laser complementar. Entretanto, se depois de três sessões no mesmo lugar o paciente não observar resultado significativo, é porque o tratamento deve estar errado, tá bem? Deve existir alguma coisa por baixo que alimenta esses vasinhos e não deixa-os secarem com as injeções. Esse é o motivo pelo qual nós, nos nossos pacientes, há mais de 20 anos, na primeira consulta, ele faz um ecodoppler e faz um exame com um tipo de laser de realidade aumentada, que nos ajuda a enxergar vasos escondidos embaixo da pele. Então, quando eles existem, eles devem ser tratados ou antes de tratar os vasinhos na superfície ou concomitantemente, tá bem? Assim, os resultados certamente são melhores, tá bom? Então, não desanime não, faça até três sessões no mesmo lugar, o paciente deve observar um resultado muito bom, tá bem? Grande abraço. Tchau, tchau.